Devocional Pão Diário, número 17, dia 11 de março, Beleza na Igreja, leitura Êxodo 36 do 1 ao 7, versículo base Êxodo 3510. Quando meu marido e eu decidimos construir uma nova casa, nós não recrutamos amigos e famílias para desfrutar do trabalho com ferramentas elétricas. Em vez disso, contratamos um empreiteiro habilidoso para construir algo funcional e belo. A beleza no prédio da igreja, no entanto, nem sempre é uma prioridade. Alguns a consideram pouco prática, logo, qualquer ornamento ou decoração é dito como um desperdício. Mas essa não foi a atitude de Deus ao estabelecer um local de adoração para os antigos israelitas. Ele não recrutou qualquer um para montar uma tenda comum. Ele designou artesões habilidosos, Bezael e Aoliabe, em Êxodo 36.1, para decorar o tabernáculo com tapeçarias primorosamente tecidas e ornamentos complexamente projetados. Eu acredito que a beleza era importante naquela época porque lembrava o povo a excelência de Deus em sua adoração. Durante os dias secos e empoeirados de perambulação pelo deserto, eles precisavam de um lembrete da majestade de Deus. A beleza criada pelo povo de Deus em ambientes de adoração nos dias de hoje pode atender o mesmo propósito. Oferecemos a Deus os nossos melhores talentos porque Ele é digno. A beleza também nos dá um vislumbre do céu e aguça o nosso desejo por aquilo que Deus está preparando para o nosso futuro. A beleza reflete a Deus.